Fala galera, Wolfnario voltando com mais um videozinho comentado para vocês, e aí beleza? Hoje nós vamos falar do Call of Duty Modern Warfare e as minhas impressões iniciais do game Nesses dois primeiros dias de lançamento, para quem não sabe o jogo foi programado para ser lançado no dia 24 às 10 horas da noite Quer dizer, um pouquinho antes do dia 25, que é a data oficial de lançamento do game E eu joguei ali na quinta, a partir do momento que ele ficou liberado, e na sexta que foi a data oficial de lançamento E eu esperei para jogar os dois dias e tal, para ter uma base um pouco melhor para fazer essas impressões iniciais do game E o que eu estou achando dele até o momento, beleza? Então, vamos lá Começando pelo dia 24 às 10 horas da noite Todo mundo ficou ciente dessa notícia e estava todo mundo esperando a liberação do jogo às 10 horas da noite em ponto E quando foi às 10 horas da noite em ponto, o jogo foi liberado, mas houve problema E o problema foi o seguinte, ninguém conseguia conectar nos servidores para jogar Ele ficava offline o tempo todo Foi meio frustrante, porque a galera queria entrar para jogar o multiplayer Mas segundo a Activision, que inclusive mencionou, tweetou lá no Twitter a respeito Agradecendo a paciência e o problema da não conexão nos servidores Segundo eles, foram muitas conexões ao mesmo tempo O que acabou inviabilizando a conexão de todo mundo E eles trabalharam e quando foi mais ou menos à meia-noite, meia-noite pouquinho Os servers normalizaram e todo mundo conseguiu entrar para jogar o multiplayer Isso daí já foi um problema no lançamento, com certeza Porque estava todo mundo ali na hype de jogar logo a partir das 10 horas E não aguentou, o tráfico foi muito alto e acabou assentando a conexão Não permitindo que a gente conectasse nos servidores até a meia-noite E eu acho que o que aconteceu foi o seguinte A galera que estava querendo jogar a partir das 10 horas Que não conseguiu esperar o problema ser arrumado Muita gente foi dormir, consequentemente O número de jogadores conectados simultaneamente reduziu naquele momento E quando foi mais tarde, ficou viável conectar os servidores Porque nunca todo mundo vai conectar ao mesmo tempo nos servidores para jogar Vai ter um pico de horário, mas vai ser sempre dividido E eu acho que no dia 24, nas 10 horas da luz, havia muita gente esperando Muita gente esperando E os servidores não aguentaram o trânsito E aí deu o que deu Para mim foi um problema, tá? Problema até sério Porque meio que você está ali naquela vontade de jogar e tal E pum, bate a cara na tela e dizendo que você não pode se conectar ao servidor Isso é frustrante Porém, o problema foi resolvido na meia noite, como eu falei E daí começou a jogatina e tudo mais Eu não tive problemas até o momento de crash, de travamento, nem nada disso O que eu reparei na campanha é um pouquinho de queda de frame em alguns momentos Principalmente quando você vai carregar de uma missão para outra Em algumas cutscenes, você percebe ali umas quedas de FPS Uns travamentos bem rápidos Mas isso foi na campanha No multiplayer, por enquanto, eu vi algumas coisas Mas nada que de repente, oh e tal Então vamos lá A campanha eu vou fazer um vídeo à parte Eu quero fechar ela Falar nisso, eu estou fazendo ela aqui no canal Se vocês não estão acompanhando, acompanhe aí Vai lá, dá uma moral Porque a campanha está sensacional Agora vamos ao que interessa Vamos fazer os comentários breves aí Do multiplayer No dia 24, a partir da meia noite, como eu falei Quando os servidores ficaram disponíveis O modo Ground War não estava liberado Somente os modos pequenos Os modos com o menor número de jogadores Os modos padrão, digamos assim, do COD Somente esses modos estavam liberados De início, para esses modos, pelo menos Tudo tranquilo, não tive problema para jogar Jogando ali numa boa Ou achando, inclusive, jogadores de outras plataformas Nas mesmas salas Ou seja, tudo funcionando tranquilamente Beleza? No dia 25 Foi liberado o Ground War Aí sim, os mapas com o maior número de players Ao mesmo tempo 64 jogadores, por enquanto 50 versus 50 Não vi, não apareceu E uma coisa que me deixou assim No Ground War Uma não Uma das, né? Melhor dizendo Foram anunciados três mapas para o Ground War Até agora eu só joguei dois O da beta E um novo mapa Que eu não lembro o nome Que é ali no meio de um centro Uma cidade Só foram esses dois mapas Que eu consegui jogar Havia sido anunciado que seriam três E esse terceiro mapa Eu estou esperando para ver até agora Não consegui ver E não sei de ninguém que tenha jogado Então, ao que parece Somente dois mapas disponíveis Isso aí está meio estranho E é aquilo, né? Por mais que o modo seja legal Seja bacana Principalmente a galera que joga BF curta o modo Dois mapas Três eu já estava achando pouco Agora, dois mapas somente Cara, o modo pode ser maravilhoso Mas vai enjoar de jogar Entendeu? Depois que a galera começar A pegar os mapas todos E tudo mais E destrinchar Vai acabar enjoando Então, se eles não colocarem Mais mapas para o modo Ground War Vai acontecer O que aconteceu No modo guerra No WW2 Foi bom no início E depois a galera abandonou Porque tinham três mapas só Então, isso aí Acho que é uma parada Meio palha Acho que eles tinham que Botar mais mapas Para o modo Ground War Uma outra coisa Que eu ia comentar com vocês Eu não sei se vocês perceberam isso A minha impressão Que eu tenho Do Ground War É que de repente Está faltando o brasileiro Para encher a sala De Ground War Porque na maioria das vezes Eu sou direcionado Para servidor gringo Onde o ping Oscila Para mais E você percebe Alguns jogadores Extremamente lagados Na partida Você percebe Porque as vezes As salas são muito lagadas E você vê muito nome Diferente de gringo Americano E tudo mais Mesmo que hajam Brasileiros na sala Você percebe Que o servidor É gringo Então A maioria das partidas Que eu fiz No Ground War Eu fui redirecionado Para servidor gringo Então eu não sei Mas Não estamos tendo Players suficientes Aqui no Brasil Ou na América Latina Para encher Servidores do Ground War Será? E se você for jogar Os modos menores Você consegue Jogar em sala BR Servidor latino Tranquilamente Sem problema nenhum Mas No modo Ground War A maioria das partidas As quais eu joguei Foi servidor Gringo Com o ping ali Oscilando para mais Para cima do normal Você vê que a sala É gringa Você vê jogador lagado Você vê Que você tem que dar Mais tiro Que o usual Para matar Então você percebe Que tem Alguma Diferença Entre as salas E logo Chega-se a conclusão Que você Foi direcionado Para uma sala Que não é brasileira Ou que não é Servidor latino Então aí fica a pergunta Será que realmente Está faltando Brasileiro Para jogar O modo Ground War Enfim O modo Ground War Eu senti Boas melhoras As partidas Que eu consegui jogar Sem lega Eu senti boas melhoras Na parte de renderização Aqueles Delays de render Que havia na beta Ainda existem Mas parece que Diminuíram Não estão mais Tão grotescos Como estavam Na beta Mas existem Eu pelo menos Que jogo no FAT Xbox One FAT Percebi Mas reduziram Os delays de render Aqueles delays Logo no início Da partida Que demora A carregar textura Reduziu bem Então foi uma melhora Uma coisa que eles Melhoraram no Ground War Eu achei Melhoraram não Eles implementaram Eu achei isso legal Porque foi comentado Na beta E eles atenderam É que Aparecesse o esquadrão Ao qual você faz parte Na sua tela E agora aparece Os players Que estão no seu squad Que ficam em verde Ficam ali na tela Para você saber Com quem você está jogando Isso eu achei Muito, muito bacana Foi uma coisa Que a galera pediu Na beta E eles atenderam Uma outra coisa Que eu achei Muito boa Que eles consertaram Já no final da beta O som dos passos Eu achei Que eles deram Uma modificada geral Na mixagem do áudio Do jogo Para melhor E os passos Dos inimigos Agora estão Muito mais audíveis Muito mais Legais E mais fáceis De identificar Digamos assim Tanto que Houveram várias situações Que eu estava jogando E que eu identificava O inimigo próximo Pelo passo Coisa que na beta Estava muito complicado De fazer Mas agora Na versão final do jogo Isso foi corrigido E isso aí Eu achei Sensacional Ponto Para Infinity Ward Que corrigiu o problema Beleza E Com relação As armas Do Gunsmith Como eu já falei Na beta Achei fantástico Continuo Achando Muito bom Tem um monte De arma Maneira aí Para liberar E para jogar A possibilidade De você Mexer na sua arma É muito grande É muito Attachment Que você libera Então amigo É uma coisa Que a galera Vai ficar jogando Vai ter coisa Para trabalhar Em cima Porque é muita coisa E as possibilidades Para uma arma Só são Sei lá Infinitas Eu não digo Mas são muito altas Então até você Achar ali Uma arma Que na melhor Configuração Que te agrade Mais Vai demandar Muito tempo De jogo E de você Treinar E atirar E tirar Partes E colocar outras Para você ir testando Em cada arma E eu só achei Fantástico E uma outra coisa Que eu percebi Também Eu já havia comentado Sobre isso Na beta Houve uma melhora Mas ainda acontece São algumas mortes Misteriosas Que você Às vezes Você sabe Que naquele local Você não deveria morrer E você Morre Aquelas mortes Atrás de parede As quais você sabe Que a bala Não transpassa Você já está Atrás do cover E você já É morto Alvejado Por um cara Que teoricamente Não conseguiria Te acertar Houve uma melhora Nesse aspecto Mas isso ainda Ocorre Eu senti Bastante Então o que me leva A crer É que ainda Existe um pequeno Problema de netcode No jogo Isso é a minha Percepção Ok É o que eu Achei Então eu ainda Acho que ainda Está rolando Algum probleminha Ou outro No netcode Do jogo Não foram somente No modo Ground War Aos quais isso Aconteceu Percebi Isso nos modos Menores Também É lógico Que o TTK Do jogo É muito baixo Então Você morre Muito rápido Mas essa situação Em particular Do jogo Ao qual eu Mencionei aqui Para vocês São São bem particulares Sabe Você sabe Que naquela Atrás daquela parede Você não deveria Ter morrido E você morreu Então Eu acho que De repente ainda Está rolando Um probleminha De netcode Que de repente Eles vão ter que ainda Ajustar Para ver se melhora Isso daí Com relação ao TTK É o TTK Muito baixo Como eu já havia falado Na beta Continua O mesmo valor De TTK Não foi alterado Então Para a galera Que está acostumada A jogar com TTK Um pouco mais alto O tempo de reação Do COD É muito Muito baixo Atirou Matou Ou Morreu É É papum Galera Então É um jogo Que além De ele ser Muito rápido Na movimentação No gameplay Ele tem Um TTK Muito baixo Então O seu tempo De reação Ele tem que ser Muito maior Do que O usual Então Para a galera Que está acostumada Com um TTK Mais alto E tal Do personagem Tancar mais tiro E você ter que Dar mais tiro Para matar No COD É muito Diferente Isso É bom E é ruim O TTK Baixo Para mim Ele Meio que ajuda O cagão Porque O cara As vezes você Começa a atirar No cara Você não mirou Na cabeça O cara vai Dar um tiro Cagado E consegue acertar Sua cabeça E acaba te matando Então assim O TTK Baixo Ele não recompensa O jogador Que Ah Que o cara Pode sair Matar um Dois Três Quatro Muito rápido Para mim Não é isso O TTK Baixo Ele acaba Beneficiando Um pouco Aquele cara Que não tem Muito costume De jogar Ele vai dar Um tiro Cagado De qualquer jeito E vai acertar Sua cabeça E vai acabar Te matando Então eu acho Que o TTK Ele tinha que ser Meio termo E o jogador Que tem uma Boa mira Nem sempre Ele vai ser Beneficiado Pelo TTK Baixo Justamente Por causa Dessas Cagadas Assim Uns tiroteios Que você entra Assim Muito rapidamente E vê um tiro Do nada Na sua cabeça E você vê Na Kill Khan Está bem perceptível Isso na Kill Khan Porque foi uma coisa Que eles melhoraram No jogo Agora na versão final Foram as Kill Khans Você percebe Quando é um tiro Que o cara dá Sabe Mais consciente E quando é um tiro Cagado Quando o cara Se assusta Puxa o gatilho E mata Você Eu achei Pelo menos Que está bem perceptível Isso Na Kill Khan Então Assim TTK do jogo É baixo Tem que se acostumar Tem que se movimentar Com um pouco mais de cuidado E ao mesmo tempo Com um pouco mais de agilidade Isso é bom Por um lado Porque você Treina muitos reflexos Então você Acaba tendo que adaptar O seu cérebro E o seu treinamento Você tem que condicionar O seu cérebro A responder A investidas Muito mais rápidas No jogo Isso é bom Para você E para jogador De FPS No geral É lógico Que tem uma galera Que não curte Essa pegada Porque É muito rápido Mesmo Então já prefere Uma gameplay Mais cadenciada Eu mesmo Ainda prefiro Uma gameplay Um pouco mais cadenciada Mas eu sou teimoso Então eu vou ficar jogando Eu botei na cabeça Que eu vou aprender A jogar essa porra E vamos para frente Para ver o que a gente Arruma aí No meu segundo dia Que foi ontem No dia 25 Eu já achei Que eu joguei Um pouco melhor Do que no primeiro Vamos ver se hoje No terceiro As coisas melhoram Ou não Mas o fato É que Tudo no jogo É muito rápido Então você tem Que se adaptar a isso E é bom Até certo ponto Que você Vai aprimorando Os seus reflexos E você vai treinando Mais o seu cérebro A responder mais rápido A esse tipo de situação Que você acha Dentro do COD Do Modern Warfare E isso aí Por exemplo Você joga Battlefield Que é um jogo Um pouco mais cadenciado Principalmente o 1 E o 5 Não que não tenha rush Não tenha agressividade Mas é Perto do COD É mais cadenciado Isso é fato Quando você for Pegar um jogo desse Bicho Você vai entrar Acelerado Você vai entrar Já com Um lugar louco Então eu acho Que ajuda muito No treinamento De reflexo E tempo de reação Então por esse lado Eu acho Muito positivo Com relação aos mapas Tem muita gente Reclamando do map design O desenho dos mapas No Modern Warfare E já falando Que talvez esse seja O jogo Que tenha O pior map design Um dos piores map designs Da franquia COD Tipo Eu achei Tem alguns mapas Que são bem ruins Mesmo Tem um Que é o São Peter Sei lá Que é no meio De uma cidade Se não me engano No meio da cidade Que tem um Um rio do lado Eu não sei Eu vou ver se eu mostro Inclusive acho que foi A minha melhor partida Eu fiz nesse mapa Eu não curti esse mapa Achei esse mapa Bem fraco Aquele mapa O Piccadilly Também Eu também Não curti muito Achei bem ruim E assim Tem alguns mapas Que realmente Você percebe Que né Mas tem outros Que você joga Eu por exemplo Adoro o mapa da caverna Curto pra caramba Tem um mapa O próprio Hackney Yard Eu acho um mapa legal Tem outro mapa Que é numa fazenda Que é tipo Como se fosse uma fazenda Bem grande Que você Ele é bem Aliás eu achei Esse mapa bem grande Acaba Se você estiver jogando Um 6 contra 6 Nesse mapa A partida fica até Um pouco parada Mas eu achei Esse mapa legal Porque ele é bem abertão Você tem possibilidade De você flanquear O problema É só as casas no meio Que possibilitam Os jogadores Ficarem muito Escondidos Mas eu achei O mapa interessante O problema desse mapa É você Por exemplo Se você estiver jogando Domination A Brava Fica no meio do mapa Se um time pegar A Brava E avançar um pouquinho Segura o outro time No respawn E o respawn Não vira Esse aí é um outro Problema que eu ia comentar Com vocês Os respawns Desse jogo A Infinity Ward Já tem o histórico De fazer respawn pagado Há muito tempo Então No Modern Warfare Pelo menos Eu estou achando Que não está sendo diferente Melhorou um pouco Na beta Com relação a beta Porque na beta O que acontecia É que assim O respawn invertia Você nascia De um lugar E acontecia Do cara Nascer no mesmo lugar Do inimigo Nascer no mesmo lugar Que você nasceu Então ficava Uma parada Muito bizarra Eu ainda não vi Isso acontecer No Modern Warfare Tá Nesse Na versão final No final do jogo Mas você sente Que por exemplo O caso que eu citei Aqui agora De base rape O respawn O respawn Custa virar Pra caralho O time tomando Um spank Sabe Tomando na cabeça E o respawn Não vira Não vira Aí cara É difícil Aí você acaba Desmotivando O outro time Que está Perdendo A galera que está Tomando um spank Não tem a possibilidade Do respawn Inverter Pra ele poder Tentar fazer Alguma coisa Na partida E acaba Acontecendo o que? A galera acaba Saindo da sala Antes de terminar a partida Porque o respawn Custa virar Então toda vez Que tem uma situação De BC Base rape Base camp Então E o respawn Do time que está Tomando o BC Bicho Demora muito Pra virar Eu acho que tinha Que ser um pouquinho Mais rápido Essa virada De respawn Sobretudo Pra agitar o jogo Porque a partir do momento Que você Tem o respawn Virado pro outro lado Quem está parado Já vai ter que se movimentar Pra se posicionar De outra forma Porque Sabe que o time O time vai Nascer atrás E vai Pegar a costa Se não Tomar cuidado Então Movimentaria mais A gameplay Mas Custa muito A virar Então por esse motivo Acho que ainda O respawn Ainda está um pouquinho Zoado Digamos assim Beleza? Então galera Essas aqui são as minhas Impressões iniciais Do jogo Se vocês me perguntarem Vale 200 Eu acho que a versão Básica Que é 220 Pra quem quiser Pegar agora Eu acho que é isso Eu acho até que vale É um jogo Que tem muito Conteúdo O multiplayer Ele tem uma Porrada de coisa Pra você fazer Com relação a Desafio Liberação de item De armas E você configurar A arma Tem muita coisa Pra você fazer Dentro do multiplayer O próprio nível Do personagem Liberar os operadores Pra você utilizar Durante as partidas De gameplay O modo Spec Ops O qual eu não joguei ainda Eu quero jogar E trazer vídeo Aqui no canal Inclusive Quero ver se eu faço Com alguns inscritos Aqui que tenham O jogo Que queiram jogar O modo Spec Ops Pra gente juntar E fazer em live Algumas missões Do Spec Ops Eu só vi uma missão Na internet E achei bem maneiro O modo Spec Ops Em si E a campanha Que até agora Pra mim Tá sendo foda Uma campanha Muito foda E tem a possibilidade De ter aí Um Battle Royale Mais pra frente No jogo Que não tá confirmado Ainda mais existe Essa possibilidade Então assim Se você me perguntar Se vale a pena Eu acho que vale Mas se você não é Um jogador de COD Esteja preparado Porque em determinados momentos Jogando multiplayer Você pode vir a se frustrar Eu mesmo jogando Quem acompanha as lives aqui Vê Eu dou rage pra caralho Eu xingo e tal Não sei o que Às vezes parece um pouco frustrante Mas quando você consegue Engrenar É uma partida boa Você fazer boas jogadas É recompensador Tendo em vista Que é mais difícil Você jogar Devido a velocidade do jogo Então se você me perguntar Se vale a pena Eu acho que tá valendo O jogo tem muita coisa Pra fazer Tem muita coisa Pra você aprender A mexer E configurar E tudo mais E personagem E killstreak E perk Pra você usar Nas partidas Entendeu Aqueles acessórios de campo Então tem bastante coisa Pra você ver O modo campanha Eu acho que tá sensacional E eu quero jogar O Speck Ops Porque até agora O que eu vi do Speck Ops Me agradou Pra caramba Também Então Isso aí É a minha mais singela Opinião Sobre Então se você me perguntar Se tá valendo Eu acho que tá Mas isso aí É uma opinião minha Ninguém é obrigado A concordar Com ela Beleza Então isso aí galera É as minhas opiniões Iniciais Sobre O lançamento Do Call of Rudy Que não foi perfeito A gente teve problema No lançamento de conexão Mas ainda tem Alguns probleminhas Que devem ser ajustados E vamos esperar Pra ver qual vai ser Eu vou continuar jogando Porque eu já botei na cabeça Que eu quero aprender A jogar essa porra De todo jeito Então Eu sou teimoso Mesmo dando rage A gente vai continuar Jogando Beleza Então era isso Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar Aquele like aí Compartilhar com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreve Para ver mais vídeos Como esse Ah Ficar em cima Que eu quero ver O terceiro mapa Do Groundwork Eu não vi até agora Beleza Ah uma outra coisa legal Que eu ia comentar Vocês viram que a DICE Deu os parabéns Os parabéns A Activision Pelo lançamento Do novo quad Deu no Twitter Achei engraçado isso Enquanto a galera Fica aí Alimentando briga idiota De Battlefield Versus quad Foda-se Essa porra Já passei dessa idade Eu quero é jogar Entendeu Aí a DICE Tá lá dando os parabéns Pra Activision No Twitter Pro lançamento do jogo É isso aí Vivendo e aprendendo Meu irmão É o mundo corporativo E aquela política Da boa vizinhança Isso aí Eu quero jogar Não quero brigar não Quero jogar Mas é isso Deixa o like aí Compartilha com os amigos Comenta aí embaixo O que vocês acharam do jogo Vocês que estão jogando Acompanha nas redes sociais Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui vermelha no meio Fui vermelha no meio Olha Fui vermelha no meio